O Estado do Rio vai ganhar um Observatório dos Negócios de Impacto Social e Ambiental. Nos próximos dois anos, será criada uma plataforma digital com informações e dados mapeados dos negócios de impacto socioambiental existentes no Estado e as instituições que atuam no apoio a esses negócios. O Observatório ainda está em fase de produção e é uma iniciativa que pretende conectar diferentes atores desse ecossistema, além de servir como fonte para a formulação de políticas públicas do setor. O Rio em Foco está no ar. Está aqui comigo a coordenadora do Observatório Fluminense de Negócios de Impacto Social e professora do Cefete, Nessa Salomão, e a professora e pesquisadora da Universidade do Estado de Santa Catarina e cofundadora do Observatório Social de Florianópolis, Graziella Dias. Oi, Nessa. Oi, Graziella. Tudo bom? Que prazer estar aqui com você. Boa tarde, Geisa. Tudo bem? Antes de iniciarmos a nossa entrevista, vamos ouvir o depoimento do diretor de tecnologia da Faperge, Maurício Guedes. A Faperge é um órgão que está fomentando e financiando a criação do observatório. A Faperge tem reforçado bastante a sua atuação nessa área de empreendimentos de impacto, principalmente empreendimentos baseados na ciência. Nós lançamos nos últimos dois, três anos uns quatro editais focados especificamente em empreendedorismo de impacto socioambiental. São editais voltados para apoiar entidades que apoiam empreendimentos de impacto, entidades que estudam o empreendedorismo de impacto e os próprios empreendimentos de impacto também. Mas eu diria que a atuação da Faperge nessa área não se limita a esses editais que são explicitamente voltados para esse segmento. Nós temos outras iniciativas. Nós temos um edital bem amplo, em parceria com a AGRI, que é a Agência de Desenvolvimento do Estado do Rio, onde nós estamos associando recursos da Faperge, de subvenção econômica, com recursos de financiamento que pertencem a uma linha de crédito da FINEP, operada pela AGRI. Então, nesse caso, são projetos até 3 milhões de reais para pequenas e médias empresas, onde metade do valor aprovado vem da Faperge e a outra metade vem de um financiamento da AGRI. E tivemos uma, eu diria que uma surpresa até com a alta demanda e com a distribuição geográfica dessa demanda. Nós recebemos 174 propostas de 38 municípios diferentes do Estado do Rio. E vários desses empreendimentos de pequenas empresas são empreendimentos de impacto, impacto social e impacto ambiental também. Embora eles não se enxerguem como tal, e aqui vai uma observação, uma sugestão para esse observatório, eu acho que é muito importante, quando a gente estuda esse fenômeno, não se limitar aos empreendimentos que se autodenominam empreendimentos de impacto, mas sim verificar, por exemplo, uma empresa aprovada, é uma empresa de, nesse edital que eu citei, que não é focada especificamente em empreendedorismo de impacto, é uma empresa de Japeri, que produz pontalete, que são peças de madeira usadas na construção civil e que são coladas e eles estão desenvolvendo em parceria com o Senai uma nova cola que tem um impacto ambiental muito melhor, muito menor. Então, esses são exemplos, entre outros, que eu poderia dar. Eu acho que o compromisso da ciência, o compromisso da FAPERG com o desenvolvimento social e com o meio ambiente é algo fundamental e que tem sido valorizado nos últimos anos. Inessa, conta para a gente como é que surgiu a ideia de criação de um observatório para ver os negócios de impacto e também as instituições que apoiam, sejam elas universidades, organizações não governamentais, enfim, organizações de sociedade civil, como é que surgiu essa ideia? Gente, é uma história bem bacana. Na verdade, do meu lado, eu estava trabalhando justamente num debate sobre isso dentro da Academia ICE com a professora Graziella, que está aqui. A gente já vinha discutindo o mapeamento em nível nacional, como seria possível, etc. E aí, ao mesmo tempo, tinha uma vontade muito grande dos parceiros do Rio de Impacto. Então, a gente juntou essas duas vontades para entender como é que isso está acontecendo no estado do Rio de Janeiro e fez essa proposta para a FAPERG de um apoio de um projeto que faria, então, esse mapeamento do ecossistema como um todo do estado do Rio. Então, o empreendimento, o empreendedor, claro, mas também esses atores de suporte, atores de apoio, que a gente chama de dinamizadoras. A ideia, na verdade, se baseia na experiência de Santa Catarina. Graziella, você pode contar um pouquinho para a gente como é que foi a construção desse observatório que vocês já têm, já possuem em Florianópolis? Bom, acho que, num primeiro momento, é importante destacar que o nosso observatório é de inovação social, né, na cidade de Florianópolis e o observatório, ele começou como um projeto de pesquisa e, na medida em que nós fomos estudando atores na cidade que eram responsáveis por fazer mudanças, né, sociais e ambientais, gerando inovações sociais, e aí, dentro de uma pluralidade de atores, não só negócios, né, de impacto, no caso, mas também as OSCs, né, projetos públicos, enfim, uma série de atores que se mobilizam em torno dos problemas da cidade. Então, a partir de um levantamento dos problemas da cidade, eu acho que isso hoje está muito em foco porque todos aqueles objetivos do desenvolvimento sustentável, eles aparecem especificamente nas cidades e como que esses atores, eles estavam se mobilizando em prol da resolução desses problemas. E aí, a partir do momento em que a gente começou a olhar para os atores, nós sentimos a necessidade de criar uma ferramenta que pudesse agregar essas informações, que eram muitas, né, e aí assim nasceu o observatório, com várias mãos, né, coordenação de dois grupos de pesquisa da Universidade do Estado e vários alunos de graduação, mestrado e doutorado. E foi assim que começou. Para quem está assistindo a gente, muita gente ainda não sabe o que é o conceito de negócio de impacto social, o que é inovação social. Recentemente, a gente teve aprovado a lei que cria o Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro, em que esse termo inovação social surgiu justamente para poder basear políticas públicas e dar espaço aí para o desenvolvimento de um olhar voltado para isso dentro da gestão pública. Mas eu queria muito que a Inessa trouxesse para a gente aqui o que é esse conceito de inovação social, ele se aproxima muito, né, do que são os negócios de impacto, mas existe todo esse esforço nacional de buscar identificar esses negócios, já que também para o próprio empreendedor, muitas vezes, não fica claro que o que ele está fazendo é um negócio de impacto social. Dentro do movimento Rio de Impacto, esse é um tema recorrente, né, da necessidade, ao mesmo tempo, fazer políticas que ajudem esses negócios a crescerem, mas também trazer esse conceito mais para próximo das pessoas. E nesse, você podia tirar essas dúvidas, assim, para a gente colocar todo mundo aqui na mesma página, no Rio de Janeiro? Geisa, é uma pergunta muito bacana, eu acho que é uma questão que a gente tem que ter sempre debatendo. Não existe um conceito completamente fechado, isso é um debate acadêmico, né, porque parte desse projeto de imunicamento tem a ver também com pesquisa, da gente evoluir e contribuir, né, seja para a política pública, seja para a pesquisa acadêmica. Mas o que eu acho que é importante, né, quando a gente está falando de inovação social, e sócio-ambiental, que eu acho que é legal a gente não esquecer do ambiental aí, né, é a gente lembrar que a gente está, é uma tecnologia, ou um novo processo, ou um novo produto que está vindo para trazer uma transformação, né, e é nesse sentido que a gente está falando do impacto positivo. É uma transformação social, uma transformação ambiental e que pode ser replicável do ponto de vista de um ecossistema, pode ser replicado para outro ecossistema, etc. Então, a inovação social, a gente está falando assim, pode ser uma tecnologia simplesmente, que tem alguns exemplos muito clássicos, né, que a gente fala lá das cisternas do Nordeste, a gente fala da própria economia solidária, a incubação de uma economia solidária, como uma tecnologia social e uma inovação social que aconteceu há 20 anos atrás, que hoje já não é mais inovador, mas outras coisas também que podem estar no processo de produção e etc. Agora, dentro dessa ideia, né, da inovação social, então, existe um ecossistema onde trabalham, desde os empreendedores, os movimentos sociais, as outras representações, o governo, aquilo que a gente fala das partes interessadas, os stakeholders. Então, quando a gente olha, foca lá para o empreendedor, foca o negócio de impacto socioambiental, está falando assim, olha, é um empreendimento que está trabalhando, está gerando receita, está vendendo produto, está vendendo serviço, está gerando receita, só que tem como objetivo principal, primordial, ter esse impacto socioambiental positivo, ou seja, buscar essa transformação com um objetivo primordial, é uma atividade econômica que tem essa visão e vai trabalhar por isso, né? Então, a gente destaca que não é a responsabilidade social da empresa, isso é um outro tipo de conceito. A gente quer destacar que existe um empreendedor que está preocupado especificamente em trazer essa inovação ou esse novo produto, esse novo processo como centro do seu negócio. Antes da gente mergulhar mais na experiência e ir para o próximo bloco, eu queria só que a Graziella falasse um pouquinho para a gente sobre o que já é possível visualizar na experiência de vocês em Florianópolis, de que maneira esses inovadores sociais estão mapeados e visíveis para a sociedade. Então, Geis, eu acho que talvez seja importante antes destacar que o conceito de inovação social, ele não é unísono, né? Existem algumas interpretações diferentes, nós mesmos a gente não olha para a inovação social como algo que é produzido por um empreendedor, né? Mas a gente acredita que uma transformação na sociedade, ela vai ocorrer a partir do momento em que os atores, né? Em conjunto, eles acabam modificando essa, digamos assim, esse panorama, né? Sócio-ambiental. Hoje, no Observatório de Inovação Social, nós temos aí mapeado cerca de 600 organizações, né? 400 organizações que nós chamamos de iniciativas de inovação social, que incluem os negócios de impacto, mas não só, né? E cerca de 400 organizações que apoiam essa inovação social. Além disso, nós temos aí mapeado os principais problemas públicos da cidade de Florianópolis e conseguimos também, a partir do acompanhamento dessas organizações, observar que muitas dessas organizações acabaram sendo desativadas ou atingir o estado de morte, né? Digamos assim. E essa é uma informação bem importante para que a gente possa entender por que muitos desses negócios não vingam, né? O que falta para eles? E aí isso remete a esse ecossistema de apoio, às políticas públicas. Então, tem várias análises que hoje são possíveis de fazer com as informações que nós temos. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já, Rio e em Foco, aqui, política e economia caminham juntas. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já, Rio e em Foco, aqui, política e economia caminham juntas. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já, Rio e em Foco, aqui, política e economia caminham juntas. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já, Rio e em Foco, aqui, política e economia caminham juntas.